Bom dia congelado para vocês! Hoje eu estou aqui em Estocolmo, capital da Suécia, e como vocês já devem ter visto aqui no canal, eu estou na parada do Full Metal Cruise. Para quem não sabe, Full Metal Cruise é o cruzeiro de Heavy Metal do Vaken. E uma das paradas é aqui em Estocolmo. Como aqui no canal já tem vídeo de Oslo, de Helsinki, de Copenhagen, vídeos bem completos, aliás, mas eu não tenho nada de Estocolmo, porque quando eu vim aqui foi em 2018, por ocasião do salto no Open Air. Então, o canal é gravado, vou fazer esse walking tour hoje. São apenas algumas horas de parada do navio, é isso mesmo, a gente fica só algumas horinhas na cidade e embarca de novo para ir para a próxima cidade. Então, hoje um vídeo rapidinho, tentando mostrar alguma coisa daqui de Estocolmo para vocês. E aí, vamos lá, vamos lá. Estocolmo é cercada de água, e ali do outro lado tem uma ilha onde tem o Parque Granolondo. Vocês já devem ter ouvido falar, inclusive, recentemente teve um acidente ali nos brinquedos. E pelo menos está abrindo o sol, o que vai ser muito bom, porque eu lembro quando eu vim aqui da outra vez, só choveu, era verão, só choveu, e estava super doblado, e hoje está dando para ver melhor as cores. Gosto assim. Não sei o quanto dá para ver, mas lá está o navio que eu vim, o Mindshipper. A gente já andou tudo isso aqui em, sei lá, meia hora. E andando para o lado de cá, a gente cai na cidade velha, cai na parte dos prédios históricos, e as outras coisas interessantes daqui, esse banho está tudo meio espalhado, o Museu do Abba fica em uma outra ilha, o Granolond fica em outra ilha e por aí vai. E andando para o lado de cá. Esse aqui é o Palácio Real, se não me engano dá para fazer visita. Hoje eu não vou visitar museu nenhum, né, por motivos de termos poucas horas, mas da outra vez que eu vim, eu comprei vários passeios com aquele cartão da cidade, né, que dá desconto e tudo mais, inclui várias atrações, inclusive o Hop-on-Hop-off, que eu lembro que eu usei como transporte público praticamente aqui. Fiz passeio de barco também, que estava incluso no pacote. Vale super a pena. Vale super a pena. E andando aqui nesse parque tem um anúncio daí que é como se fosse um produto gigante. E andando aqui nesse parque tem um produto gigante. E andando aqui nesse parque. E e aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL